Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou-vos dar aqui uma informação rápida que vocês podem não ter conhecimento ainda. Que é a Rockstar estar a fazer uma espécie de concurso, entre aspas, de fotografia aqui no Red Dead Online. Bem, este concurso não vos vai dar um grande prémio, pelo menos para a maior parte das pessoas se calhar não é. Basicamente o prémio que nós poderemos ganhar é a nossa fotografia vir parar aqui, ali assim. Basicamente a Rockstar vai escolher 6 fotografias das pessoas que participarem. E dessas 6 fotografias ela vai adicionar ao jogo, numa próxima atualização ou whatever, numa bandeira aqui para o nosso acampamento. Eu tenho esta aqui, mas no futuro quem sabe posso ter aqui a minha própria fotografia na bandeira. Bem, e como é que nós podemos participar? Como é que funciona isto? É bem simples, mano. Vocês vão ter que tirar uma fotografia ou com uma câmera nova, que é a câmera avançada, ou então poderá ser com a câmera portátil, aquela que já existe desde o início do jogo. As fotografias têm que ser sobre a profissão de naturalista, por isso para terem fotos principalmente de animais. Ora bem, não é que anda o cão. Eu vou-vos tirar aqui uma fotozinha. Aliás, eu até já tenho fotos que eu já tirei. Então eu vou usar ali algumas fotos que já tirei, mas para vos dar o exemplo de como participar neste concurso, entre aspas. Bem, depois de trarem a foto vocês podem vir aqui à câmera avançada e clicar no triângulo e vão diretamente a todas as fotografias que vocês tiraram. Ou, se não, vocês clicam aqui no Options ou a Social Club, vai-vos carregar aqui esta zona da Social Club. Para mim está assim um pouco confusa. Pá, clicam na bola aqui na Playstation, vêm para baixo para fotos, clicam X e pá, vai-vos aparecer todas as vossas fotografias. Bem, isto está para todas as plataformas, PS4, Xbox e também PC. As regras, além de ser fotografias de animais que envolvam o ofício de naturalista, vocês podem também, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma foto de jeito. Pá, não tenho, mas pronto. Eu vou dar o exemplo aqui com esta foto do cão, que ele está a se sacudir, mas não dá para ver as gotas. Mano, eu tirei a foto na altura que está a sair as gotas de água, mas não dá para ver muito bem. Eu vou-vos dar o exemplo aqui com esta fotografia do cão, do meu cão no acampamento. Mas vocês podem enviar várias fotografias, desde que todas as fotografias que vocês enviarem para participar neste concurso, têm que ter o nome Hashtag Naturalist. E para vocês fazerem isso, pá, clicam aí nas fotos, na foto que vocês quiserem, no quadrado, aqui na Playstation. Vamos a renomear e vamos escrever então aí o Hashtag Naturalist. Naturalist. Pá, isto tem que ser Naturalist em inglês, como é óbvio. Bem, confirmamos. O nome, como vocês estão a ver, está Hashtag Naturalist. Ou Hashtag Naturalist. Depois disso, só têm que enviar a foto para a Social Club. Pá, aqui na Playstation, naquele que há onde no triângulo, tenho a certeza, blá, 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 blá. Enviou. A partir deste momento, esta foto já está a participar num concurso. Este concurso começou de dia 7 de agosto e vai até dia 31 de agosto. Por isso, vocês podem tirar ainda muitas fotos e enviar aí para a Social Club. Depois de acabar aí o prazo de enviar as fotografias, a Rockstar vai estar ali uns dias, pá, não sei, a avaliar todas as fotos que digam Hashtag Naturalist. E vai escolher 6 fotografias para mais tarde enviarem aqui para o jogo como uma bandeira para o acampamento. Bem, o prémio não é assim uma coisa do outro mundo. Na minha opinião, pá, eu acho que era bem engraçado, manos, um dia olhar para uma bandeira do acampamento e estar lá a minha fotografia. Bem, manos, digam-me aí nos comentários se vocês vão participar ou não. E a gente vê-se num próximo vídeo. Fiquem bem. Fui. Fui.